A pizza é um documentário de 56 minutos, que o pretexto é investigar pizzarias de São Paulo, que é um prato absoluto em São Paulo. É uma unanimidade, o prato ao mesmo tempo popular, ao mesmo tempo sofisticado, embora ele seja um prato de gente muito pobre, porque ele é de feitura muito simplória, mozzarela, uma pessoa de uma pizzaria falou, você pega uma massa, qualquer coisa que você já ensina a pizza, então é mais ou menos isso mesmo. Mas, na verdade, ele é um passeio pela cidade, porque eu visitei pizzarias em favela, nos bairros de imigração, nos jardins, sempre que a gente comia ou pedia uma pizza de mozzarela. A diferença eram os preços, na favela era R$ 7,00, na granja não sei a diferença das coisas era R$ 54,00. Eu, pessoalmente, não notei grande diferença entre R$ 1,00 e R$ 8,00, não sei lá. Até porque a maioria da pizza das favelas era contrabandeada, então é de ótima qualidade, muito boa. Mas ficou um grande passeio pela cidade e seus contrastes. Eu gosto muito desse filme. Eu acho que tem muita gente que gosta também, inclusive alguns intelectuais por aqui do que pareça. Tchau, tchau. Tchau, tchau.